Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. E é isso, chegou o fim da tarde e aqui estamos nós, eu e Ligia Mendes. Sim, pra mais um Missão Impossível no seu radinho. Tudo bem minha Ligia Castanha Mendes? Quinta-feira chegou a dia. Quinta-feira né, chegou a quinta-feira, todos querem diversão, todo mundo ligado no programa Missão. Então, aumenta o volume, venha se divertir, vamos causar, vamos animar, vamos nos divertir. E hoje é dia do teatro, parabéns você que é um teatro. Pra você Bob, parabéns que você é um atormentado. Parabéns pra você que conta tanta mentira, vive fazendo uma peça de teatro. Parabéns pra você que é uma verdadeira peça. Eu sou atormentado, a Ligia é a tristeza da família. Eu sou exatamente o contrário, sou orgulho querida. Bora. Você com certeza é a tristeza. Bora. Tem mais conselho no Missão? Tem, sim senhor. Conselho de agora, coração de mãe. Você tem coração de mãe, Ligia? Tem? Tenho. Tem? Tenho. Primeiro porque eu sou mulher, né? E depois porque eu tenho já três filhos de quatro patas por enquanto, mas são gente... Você me adota também? Nem morta. Oi Ligia e Bob, me chamo Pietro. Sou assido ouvinte do programa. E chegou a minha vez. E aí Pietro? Tenho um relacionamento de seis anos. É um namoro. Mas já passamos muitas dificuldades e alegrias juntos e dificilmente brigamos. Há oito meses, uma amizade que eu tinha se tornou algo maior. Ficamos sem querer. Um beijo acidental, numa despedida, que acarretou um posterior encontro. Só beijinhos. Ela primeiro se tornou minha amiga e em seguida amiga da minha namorada. Nunca tivemos nenhum interesse em mais de quatro anos de amizade. Porém... Aí que tem um porém. O que ocorre? Esse beijinho deu brecha pra algo maior. E concordamos em não ter envolvimento emocional. Apenas sexo. Até aí falhamos. Primeiro surgiu o sentimento dela. E depois o meu também. Ela hoje está namorando. Diz que sente algo muito forte por mim. E eu também sinto algo muito forte por ela. Mas não deixei de amar minha namorada. Inclusive, a estou amando mais. Só que não acho certo o que está acontecendo. E também não queremos nos deixar. Ou seja... Ele está namorando. Lígia, ele está namorando. Ele não quer terminar o namoro e quer continuar. Não. Ele está namorando. Ela também namora. E os dois continuam saindo. E ele disse que continua gostando muito da namorada. E continua gostando muito dela. Ele está resumindo. Ela namora. Essa amiga dele. Essa ex-amiga que agora é um caso. E ele também namora. E os dois continuam saindo. E aí, o que eu faço? Toma vergonha na sua cara, vagabundo. E saiba que você vai colher o que você está plantando. Tá? Essa sua namorada aí. Se bobear, já deve estar te metendo o chifre aí. Você já deve estar igual a renda no Natal. Que sacanagem. Cada escolha uma renúncia, querido. Então você senta com a sua namorada e joga limpo. Olha, eu estou ficando com a sua melhor amiga. Já saindo, molhando o biscoito. Já tem um tempo. Você quer assim? Porque, poxa. Você está enganando a menina e fazendo tudo o que você quer? Eu acho primeiro que tudo vai voltar para você. Acho feio isso. Chato. Muito triste. Acho que a gente tem que fazer uma escolha e jogar limpo. Uai, tudo o que você faz. Bom dia, volta para você. Ou você senta com a sua namorada e fala que a situação real é essa. Quer, não quer? Ou então, querido, você é um sacana. Então faça a sua escolha. Enganar os outros. Você acha que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo inteiro, não, tá? Resolve antes que a sua casa caia e fique bem pior. Alô? Quem é? É, Milena. Ei, Milena. Tudo bem, bichinha? Tudo. É um prazer ter lá conosco. De onde você fala? Eu não sei se o sotaque dela é da Bahia ou não. Eu só catei que tem um sotaque. De onde você é? Não, eu sou de BH, minha gente. Ah, minha coterraninha. Mas eu vou manter esse sotaque meu. Vai manter o sotaque da Bahia, né? O meu eu vou. Tudo bem, gata? Joia. De que bairro você é? Caiçara. Caiçara. E você sabe o que significa ser Caiçara? Não. Então você dá um Google, porque eu também não sou professora. Quantos anos você tem? Mentira. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21. Já queimou uma lenha, né? Já baixou aquele belo Tinder. Bebezinho. Quando começou a atuar, já não tinha mais Orkut. E... Como você? Qual que é seu corpo? Como é seu corpo? Magra. Fala sua magra, né? Como que dizem? Gostosa. Eu sou magra, mas... Eu sou magra, mas eu sou gostosa. É, né? Qual que é a sua altura? 11,65. 1,65 magra, falsa magra. E pesa quanto? O que tem a ver, 1,65... De onde você tirou que 1,65 significa isso? Não, vamos fingir que isso. Ela tem 1,65 de altura e ela falou que é faixa magra. Qual que é seu peso, querida? 50. Hum... Seios fartos? Seios fartos? É. Seios fartos. Se é melão, laranja, limãozinho, ovo frito, passos... Ai, meu Deus. Ela não é muito grande, não. É razoável. A medida. Qual que é seu signo? Gênios. É o mesmo que o meu. Que dia que é seu aniversário? Dois de junho. E você se considera uma louca? Às vezes. Toca aqui, miglis! E o que você faz da vida? Eu sou estudante de odontologia. Mas me conta um negócio. Por que você quis ser odontologista, dentista? Qual que é o prazer em cheirar com as bocas, puro bapho? Ah, eu acho que... Aquele fedor. Não tem que pensar pelo lado ruim, né? Tem que pensar em... Existe... Tem que pensar em que é dinheiro. Tem que pensar em que é dinheiro. Não, nem que é dinheiro, querido. Existe alguma tática? Tipo assim, sei lá, quando a pessoa vai visitar a cadáver, vai ver um cadáver lá examinar. Passa aquele negocinho que a gente vê nos cereados policiais, no nariz, pra não ficar sentindo o cheiro. Como que o dentista faz na hora que abre aquela boca de esgoto? Ah, a gente usa máscara, né? Então, uso essa. De respiração, né? E aí, doutora, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, maravilhoso. Vamos começar um documento. Tem caso que nem a máscara resolve, né? É, eu sei bem como é que é isso. Hein, Milena? Oi. Tem caso que nem a máscara resolve. Mas que ano que você tá de odontologia? Tem caso que nem a máscara no rosto inteiro resolve. Então, eu não tive esse contato ainda, né? Essa experiência que eu ainda tô no segundo período, mas acho que se a gente for olhar os lados ruins das situações, a gente não faz nada, né? Porque tudo tem o lado ruim. Sem dúvida. Você já abriu um canal? Não. Ela tá estudando ainda, Lígia. Segundo ano. E qual seria o seu problema? Então, eu liguei, mas até agora eu não sei se eu quero um conselho ou se eu quero ligar. Você quer pensar? Não. Bom, Milena, primeiro nós precisamos saber o que aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar uma música. Na volta, você conta a sua história. Mas o porteiro é novo. Ele não me conhece. De volta com a Milene. Aliás, Milena, 21 anos, estudante de odontologia de BH. Maravilhosa. Não sei se eu ligo, não sei se eu quero um conselho, mas precisamos saber sua história, Milena. O que houve? Então, eu conheço essa pessoa faz um bom tempo. A gente se conhece. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 15. Onde vocês se conheceram? No colégio? A gente se conheceu na casa de uma tia minha. Hum, com essa idade vocês já estavam flertando. Aham. Eu era apenas uma criança e, tipo, foi a minha primeira vez. Assim, eu... Foi a primeira pessoa que eu amei na vida. Aí, é... Passou o tempo, né? A gente ficava conversando, coisa de criança, né? Nem tinha maturidade pra namorar. Na época, a gente namorava por MSN, né? Não nos víamos com tanta frequência e acabou que depois eu tava cansada de esconder. Aí, contei pra minha camisa e tal e mudou muito certo. Porque eu era uma criança e também era muito grande e a gente acabou se afastando. Depois de quatro anos, ele tinha o mesmo número que ele tinha na época. Aí, eu acho que eu chamei de WhatsApp e a gente começou a conversar e tal. E, tipo, meio que voltou, assim, de novo, sabe? Tipo, acendeu a chama novamente. E a gente, um pouco de tempo, começou a namorar. Hoje, nós temos quatro anos de namoro e... Meio que vem, tá doado que ele me pediu mandado. Só que, entre isso, né, essas coisas todas, tem seis meses que ele se mudou daqui de BH. A gente tá morando em outro estado por causa do trabalho. Ele mudou-se pra onde? Qual estado? Ele foi pra Uberlândia. Ah, mudou de cidade, não mudou de estado. É isso, verdade. Então, em Uberlândia, você tá em BH e continua namorando. Isso tem seis meses que... Sim, longe do mesmo jeito, né? Ah, seis meses que ele tá longe, em Uberlândia. Isso. E ele vem aqui muito pouco, né? E isso acabou atrapalhando o nosso relacionamento. Que a gente não se vê muito, a gente sofre com a distância, né? Então, mas vocês continuam namorando? Não, no momento, não. Porque esse é o problema. É que ele achou melhor a gente terminar por agora. Achou que a gente tá... Peraí, Bob, me dá uma ajuda. Não, é o seguinte, o povo, é assim. Eles estavam namorando há quatro anos, né? Comecei a conhecer lá, na... Desde 12 anos, há 15, na casa da tia. Aí, ano passado, ele pediu ali noivado. Só que agora, por causa do trabalho, ele mudou-se de BH pra Uberlândia. E com isso, ele pediu pra terminar o relacionamento. Certo? É, na verdade, nem ele sabe, né? Ele sabe que me ama e tal. Mas que com a distância não tá dando certo. Tá, então, o mesmo... Ele que falou pra você que com a distância não tá dando certo? Tipo, o mesmo cara que queria casar, agora ele falou que não tá dando certo. É isso? É, ele tá passando por vários problemas, né? Ele costumou... Se sente muito sozinho lá em Uberlândia, que ele mora sozinho, não tem muitos amigos. E... Ele tá numa fase meio, sabe, difícil da vida. Ele não quer voltar pra BH, porque ele não quer voltar a morar com os pais dele. Então, mas eu fico pensando o seguinte. Nessa hora que tá tudo muito difícil, às vezes a gente quer... Tudo bem, às vezes a gente quer se distanciar mesmo. Mas, às vezes, a gente quer apoio. Ele preferiu ficar sozinho do que ter a sua ajuda? Ele achou o quê? O que ele justificou? É, exatamente. Foi o que eu falei com ele. Ele só falou que, tipo, não quer prender minha vida, porque ele não tá aqui, tipo, pra me dar carinho, me dar atenção. E a gente já tá tanto que a gente acaba se machucando quando a gente tá meio que conversando, mas não pode estar perto, sabe? Ele acha melhor, tipo, terminar. Enfim, eu também não consigo entender. Claro que não. Se você gosta de uma pessoa, independente de qualquer coisa, é claro que você não vai falar pra ela terminar. Então, ou ele tá muito deprê, ou ele já não quer mais e falou de um jeito delicado, né? De duas, uma. Ou ele não tá normal, ou ele só não quer, não é isso? Sim, ele tá muito depê, né? Por causa dessas coisas, dessa situação difícil. E também porque não dá muito certo, né? Acho que namoro à distância tem que ter muita confiança e muita maturidade. Não, mas você já namora há muito tempo. Eu acho que eu namoro há muito tempo, já tenho confiança, tem tudo. É normal, mudou por causa de uma coisa de trabalho. Poderia ser que ele voltasse pra BH ou você fosse pra lá. Não é isso. Não é mesmo. Tem um monte de coisa de distância, às vezes é circunstância. Tipo, a distância é circunstância, apareceu uma oportunidade, aí a pessoa aceita e tal. Então, sei lá, o que eu tô pensando é ou o cara tá disposto a encarar a vida nova, não tá preocupado com isso e tá com a energia toda voltada pra conseguir se adaptar direitinho na cidade. Ou tem alguém no pedaço, ou ele não gosta mais. Eu tenho minhas dúvidas. Tem hora que eu acho que ele só tá cansado, só que é um tempo e ok. Que é, tipo, ficar bem, tá? Pra nós dois ficarmos bem. E, sei lá, tem hora que eu acho que se ele tá conversando com outra pessoa, eu não sei dizer. Tá, a última vez que vocês conversaram, Milena, ele deixou claro que queria terminar, que queria um tempo? É, a gente, na verdade, a gente continua conversando, entendeu? Ninguém terminou, obrigado. A gente se viu, assim, pessoalmente, a gente teve a mesma conversa. Que ele falou que, tipo, que me ama muito, só que não é o momento da gente, sabe, ficar junto. Que se ele voltar pra BH, com certeza vai me procurar, mas que a gente pode continuar conversando normalmente, que não precisa ter raiva um do outro. E é isso. Quanto tempo de Uberlândia BH? É longe. Oito horas de viagem. Não, mas dá pra ir de onde, dá pra ir pra Joveana. Ninguém termina por causa disso. Vamos de intervalo e a gente volta e conversa mais pra entender se você quer conselho, se quer ligar. Vamos de música. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. Missão Impossível. Tamo de volta com o caso da Milena, 21 anos de BH. E aí, Bob, o que que você tá? Vai dar um resuminho pra galera. A Mileninha conheceu o namorado dela quando ainda eram adolescentes. Não, quando era nem adolescente. Criança, 12 anos. 12, ela tinha. Se reencontraram, estavam namorando há 4 anos. E aí, ele quer... Ele mudou-se de BH, foi pra Uberlândia por causa de trabalho. Ele falou, olha, não vai dar mais certo. Não quero mais. E, enfim. Estão nesse papo, né? Vocês continuaram conversando a última vez. Foi esse o papo, né, Milena? É, e o estranho pra mim é do cara que falou que queria casar pra virar isso aí. Então, o negócio dele é que ele meio que não sabe nada do que que ele ainda quer. E não que isso seja errado. Deve estar se conhecendo, conhecendo tudo. Como você mesmo disse, você tinha 12 anos e ele 15. Então, os dois também, tipo, não é nenhum sacana de estar repensando o que que quer pra própria vida. Poderia ser você, que a primeira vez de sair de perto de todo mundo, poderia repensar aí nas suas escolhas. Você queria conselho ou você queria ligar pra ele, Miglis? Então, as relações, acho que, tipo, cada um sabe, né, o que sente. Não dá pra julgar, poderia ligar, porque, tipo assim, eu também já quis terminar várias vezes, sabe? Mas eu amava ele, então, né, acho que vale a pena saber se é o mesmo que ele quer. Você quer o conselho ou quer ligar, então? Pode ligar. Tá. Qual o nome dele, Miglis? Italo. Tem quanto tempo que ele tá lá? Italo. Tem seis meses que eu tenho. Você já foi alguma vez? Eu não, não fui. Ele já veio pra cá muito pouco. Tá, mas por que que você não foi? Porque são de condições mesmo. Dinheiro, o que você quer dizer? Isso. E, é, tempo também, né, tem que ter... Não, gente, se junta uma graninha, pega na sexta-noite aí, ó, vai pro rodoviário, pega o ônibus, acorda lá, passa sábado, domingo, domingo à noite volta. Tô falando que, tipo, não tem jeito, tem que ser assim. Se eu te contar meus horários, amiga, juro por Deus, vem a pé aqui pra me dar um abraço. Não é, tipo isso. De tanto que tá lascado. Então, tipo assim, não tem jeito, não tem, vamos ter que fazer, dá um jeito. Nosso dia tem que ter 48 horas. Olha, eu tenho três dias por semana, Tim. Então, daqui a pouco a gente volta. Ô, Mia, a gente já volta pra ligar pro Italo. É hora de ligar com a história da Milena, 21 anos de BH. Enfim, ela tá nessa impasse aí, depois de quatro anos de namoro, está prestes a terminar por conta do Italo. Vamos ligar pra ele e ouvir o outro lado da história. Alô? Italo? Oi? Ível, Ível, Ível. É o Missão Impossível. Ítalo, você já ouviu o Missão Impossível da Rádio Jovem Pan? Já. Hum, somos nós. Aqui eu, Lígia Mendes. Ao meu lado, Exu Fernandes. E a gente quer saber como anda aí em Uberlândia, essa terra das blogueiras, dos ricos, das fazendas. Tá tudo legal aí? Está se adaptando bem? Tá bem, graças a Deus. Tá curtindo, gatinho? Ah, aqui é bom, né? É, cidade grande, coloca aquele crime de roça. É, eu não sei se tá fácil pra você, se tá difícil. Mas eu te digo que, como eu, quando mudei para São Paulo, quanto mais difícil é na chegada, mais gostoso é no percurso. Pode confiar. O que você faz em Uberlândia? Nossa, ele tem uma voz de maduro, né? Porque a gente já sabe a sua idade. Você tem 26? Eu tenho 24. 24. E tem uma voz de mais velho, não tem? De macho. Gostei. Ítalo também é um nome velho, né? Qual que é o seu signo, Ítalo? Eu sou a Ariano. Ariano. Bravo. Dela é qual mesmo, que eu esqueci já? Gêmeos. Dela é gêmeos, é verdade, igual o meu. Ligou pra cá a sua ex. Não é ex, né? A sua atual que não quer virar sua ex. Milena ligou pra cá, contou um pouquinho da história de vocês e falou da dificuldade de tudo, de adaptar, da distância, todos os pepininhos que vocês têm passado agora nesse começo e tal. Ela falou, ai, não sei se quero ligar, porque eu não quero atrapalhar também, mas ao mesmo tempo é uma coisa bonitinha de se fazer. Ah, vamos, vamos ligar pra ele. E aí, cara, como é que tá esse coração pela Milena? Ah, é complicado, sabe? A gente tem uma história de quase 10 anos, né? Então, querendo ou não, a gente sente, né? Mas a gente já passou por muita coisa e a distância agora só tá piorando tudo, né? Tá ficando difícil. Mas é só pela distância? Não, não só pela distância, mas porque é dificuldade, né? Porque eu tinha alguns planos de vir e viver, tanto ela quanto família. A gente deu aquela afastada também, porque querendo ou não, eu fui lá pra trabalhar. Então, ficou mais por conta. Então, eu posso dar suporte. Ela também começou a trabalhar, fazer faculdade. Então, querendo ou não, a gente deu uma afastada, entendeu? Então, você acha que não dá pra continuar? Ah, porque assim, nesse mês agora eu faço três meses que eu tô morando em Berlândia, né? Então, tá bem difícil. Eu vim aqui duas vezes. Então, manter pela distância, assim, fica ruim, porque é bom estar junto, né? Mas é questão de tempo, até adaptar, emprego, engrenar, começar a entrar um dinheirinho. É normal a gente dar uma suada. Pensa qualquer coisa grande, até pra construir um prédio enorme. A não ser que você esteja, sei lá, conheceu alguém, tá saindo com alguém, aí joga limpo. Porque a Milena não tá olhando pro lado, ela tá lá de boa, o negócio dela é você. Se for pela distância, pelo tempo de ficar sozinho, você tem uma pessoa normal lá, que não vai agir igual um cachorro no cio e que te ama e que quer te apoiar. E que você tá se adaptando num momento onde não interessa. Você tem dinheiro pra jantar fora ou você não tem dinheiro pra pegar ônibus. É a coisa que menos interessa pra ela, ela prefere ficar com você. Eu imagino que pra um homem deve ser difícil tudo de adaptar, mas é adaptar, cara. Não se cobra, você não tem obrigação nenhuma de ser um cara milionário já e fazer um milhão de coisas. Todo mundo não tem um puto, tenta, muda, que começa do zero. Pensa um prédio aí, ó, gigante, o prédio mais chique que a gente puder imaginar. O hotel mais chique, pra dormir na cobertura lá. Pelo amor de Deus, nem se somar o dinheiro aqui do meu andar inteiro da Jovem Pan não vai pagar. Um dia foi um terreno capinado, veio os pedreiros, tijolo por tijolo, aí bota encanamento e deve ter dado pepino. O que eu quero dizer com essa historinha bem chucra, mas é de que tudo tem um percalço ainda, depois pra vir a parte boa. Pra árvore crescer e dar frutas maravilhasas. Primeiro ela foi a sementinha, a gente enfiou o trem na terra e capinou e botou água. E por aí vai. Então não se culpe, não se cobre. O mais difícil você ter foi coragem de mudar, pegar sua malinha, meu filho, e bora tentar, não é não? Sim, não foi fácil, não. Mas você tem 24 anos, cara. Com essa idade eu tava aqui me adaptando também, chorando. Teve dois dias que eu chorei de soluçar. Tipo normal. Aí depois passa e você fala, gente, tem que ter mesmo, porque isso aí que deixa a gente forte. E pra encarar as coisas, o mundão não é bonzinho. Mas o assunto é ela. Quer ouvi-la? Cadê a Milena? Fala, Milena. Oi. Ítalo? Oi. Tá ouvindo a Milena? Não, tô. Não vai, Milena. Abre seu coração, que agora é com você. Então, tô muito errosa, mas eu liguei, né, por exemplo, pra demonstrar, né, o que eu sinto por você, só pra te mostrar que eu sou capaz de fazer pra gente ficar andando. E eu sei que também você já fez muita coisa pela gente, mas no momento você tá meio que desistindo, né, vamos dizer assim. Mas, é isso. Eu fui só pra demonstrar mesmo o tamanho do meu amor e que, por mais que seja difícil, eu prefiro a gente sofrer com a distância do que sofrer com o término de uma história tão linda e grande. Ô, Ítalo, a gente queria saber o que você tem pra dizer pra ela nesse momento. Se você quer encerrar, se você quer um tempo, é isso que ela tá na dúvida, entendeu? E o nosso tempo também está se esgotando. Você pode deixar isso mais claro pra Milena? Ou você quer conversar com ela depois? Não, igual a gente já havia conversado, né, então tem história, tem um sentimento, tem tudo que nós já passamos. Então, assim, eu admiro muito ela pela força de vontade, né, pelo amor, pelo tipo que ela já fez por mim, que não tem alçado agora. Então, ela é muito especial pra mim. Então, não é uma decisão fácil, né, tanto que antes de a gente ter uma conversa, eu pedi pra ela ir comigo e tudo mais, sabe? É conversado. Nesse momento, tá difícil pra todo mundo, eu não tô bem, ela não tá bem, sabe? Mas foi legal, sabe? Eu sou visto. Eu não sei o que é pior, pedir casamento. Quando o palco foi maroto, eu tô aqui. Então, você pediu ela em casamento e agora você quer um tempo. Vamos entender, vamos deixar isso claro. Você precisa de um tempo, é isso? Não, não é questão de precisa, porque, igual eu falei, o dia a dia, né, a dificuldade de tudo que tá ocorrendo, problemas pessoais comigo também, Então, tá tudo isso aí, que eu não me vi mesmo, entendeu? Então, o que eu tô entendendo é que você quer esse tempo, você não quer ficar junto com ela agora. Então, pra encerrar por aqui, vocês, por favor, tenham mais uma conversa pra deixar isso claro. Certo, Milena? Aí você não fica sofrendo, você vai entender o lado dele e ele vai deixar isso bem claro, tá bom? Fala, gente. O que você quer falar, Mi? Eu já falei, né? Você quer falar mais alguma coisa também, Ítalo? Não, acho que a gente pode sentar e conversar e colocar as coisas no... E se vocês se gostam, gente, mesmo sem encontrar todo dia, mesmo encontrando, se for, sei lá, uma vez por mês, é durante um tempo. E ela pode ser o seu ouvido à distância, sabe? Pra você chorar suas pitangas e vice-versa. Pensa antigamente. Não tinha avião, sei lá, ou qualquer coisa. O tempo que você demorava pra chegar em algum lugar, pra falar com outro, pra chegar uma carta, a gente aguenta as coisas, ué? Vamos tirar a ansiedade e deixar o amor prevalecer. Se tiver amor, ainda vale. Tá bom, meninos? Um abraço, Ítalo. Obrigado por atender a gente. Um beijo, gente. Obrigado. Obrigado a você, meu amor. E boa sorte. Arrebenta aí. Deus abençoe a Deus também. Amém. Beijo. Você também. Tchau. É hora de partir. Amanhã é sexta. Vai se preparando, que amanhã é dia, né? E o tempo está mudando. O inverno nos deixando. E tudo está melhorando. Certo, Lígia? Amanhã tem mais. Um beijo pra você. Bom fim de quinta. Aliás, hoje quinta, logo mais à noite, viu? Aí a Lígia manda mensagem, quando eu estou fazendo na balada. Bob, estou te ouvindo. Né, Castanha? Bora. Bora, bora, bora. Amanhã tem mais. Ai, tchau. Me erra. Gente, amanhã é diva da semana. Nesse momento agora, liguem na rede de TV, que vai começar o Tricotando, tá? Beijo. Você ouviu... Lígia Impossível. Missão Impossível. Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.